Alunos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná de Medianeira desenvolveram um veículo para disputar uma Maratona Nacional de Eficiência Energética. Os alunos são dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Produção. O veículo desenvolvido por eles é para apenas uma pessoa e foi projetado para rodar 100 quilômetros com 1 litro de gasolina. O veículo foi testado ontem no Autódromo de Cascavel e será levado para a Maratona, que reúne competidores de 47 instituições de ensino de todo o Brasil. A competição será no fim de novembro no Autódromo de Interlagos.